Música Shalom, hoje vamos falar sobre o jejum de Deis de Tevet, conhecido como Asarabe Tevet. Deis de Tevet é um dia que se jejua durante o dia, não se come e não se bebe. E o motivo deste jejum, como diz o Rambam, há dias, diz o Rambam, em halachos ta'anit, que todo Israel é ta'anit. Tem dias que todo o povo de Israel jejua, em pena a tzarot que houve elas pelas desgrasas que aconteceram neles, para despertar os corações e abrir os caminhos para o retorno. Pula um pouco e ele diz, lembrando estes fatos na chuva letiv. Vamos voltar para o caminho certo. Entre estes dias e estas datas que temos no jejum de Asarabe Tevet, e o motivo deste jejum, existem neles dois motivos conhecidos, que inclusive estão instituídos nas rezas que a gente fala neste dia, de Shahrit, tem um trecho específico sobre o jejum, que falamos sobre ele. E dois fatos históricos. O primeiro fato histórico, o Tzoma Asiri, conhecido como no décimo mês, que começando a contar de Nisam, com o Tanakh, conta que Nisam é o primeiro mês do ano, no décimo mês de Tevet, llevou Samach Melech Babel al Yerushalayim, que Nebuchadnezzar com seu exército, se fez um sitio sobre o circundo Yerushalayim, e ficaram sitiados, o que depois, com o decorrer do tempo, acontece a destrução do primeiro templo. Mas a fase inicial desta destrução é justamente o sítio que o rei Nebuchadnezzar fez com seu exército em torno de Yerushalayim, antes da destrução do primeiro templo. O segundo fato triste que aconteceu, agora vamos explicar, e que tem a ver isto conosco também, o segundo fato triste é que Esra Sofer, líder da Esra Sofer, muitos anos depois, líder da segunda subida para Yerushalayim, quando, depois do milagre de Purim, eles sobem para Yerushalayim para a reconstrução do segundo templo, Esra Sofer vem falecer justo neste dia de Asarabe Tevet, algumas informações dizem que era nove de Tevet, mas foi fixado os dois acontecimentos juntos, nos dias dez de Tevet, como um jejum geral para o povo. Vamos nos referir ao primeiro fato, e o que nos chama a atenção é o Midrash Echá, que diz o seguinte, presta atenção, se nós pensamos que o rei Nebuchadnezzar, ele conquistaria Yerushalayim fácilmente, nos conta o Midrash, o Midrash Echá, diz o seguinte, que o rei Nebuchadnezzar veio com outros reis e apoio, pediu apoio de países vizinhos, ele era governador imperio, babilônico, babilônio, etc., conhecido. De Mule Lagdabes, vamos até eles pensaram que iam conquistar até a Yerushalayim. Em pouco tempo, as dez tribus já foram desterradas, ficavam só apenas duas tribus, e estavam todas em volta a Yerushalayim. Aí, Kadosh Baruch Hu, mechazei ketanchei a Yerushalayim, madashanash lishit. Três anos, Hashem fortaleceu o exército de Yerushalayim e conseguiram conter estes ataques do exército de Babel, mesmo sitiados. E por que Hashem fez isto? Talvez o povo ia fazer tchubá e Hashem ia dar a salvação e o Beto Amigdash ia ficar em pé. E aí, o giborim em Yerushalayim, tinha pessoas valentes em Yerushalayim, sem fim. E aí, o nirhamim e o makasdim, eles lutavam com os caldeus, e caíam decenas de mortos dos caldeus diariamente. E aí, o que há um, o que há um, apenas um, o que há um, o que tinha lá, nas muralhas, em cima de Yerushalayim, e o chamou Ivka Ben-Giverti. O nome dele era assim, Ivka Ben-Giverti. E que se háiam, a chai, mecalim, quando eles jogavam as roxas, que eles jogavam com, essas máquinas de guerra, que eles jogavam as roxas, eles escapou um nome para mim agora, queriam derrubar a muralha, aí é mecalam, ele katava como se fosse um avola de fuchibó, a roxa, e o mexerikham al bene achai, ele jogava insima deles, veuarek maim harbê, até que ele, 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 a devolver as roxas, com a perna, vai a machziram lachai, Begarame Avon três anos a Shem fez que durasse esta defesa e morreram milhares de soldados babilônios até que provocou o pecado o pessoal não fez chubar e caiu da muralha este grande valente e acabou morrendo naquele momento mas depois de três anos abriu a muralha e entraram os caldeiros para Jerusalém três anos a Shem fez esperar para que talvez o povo agora se a gente analisa de lado que o pessoal dentro de Jerusalém estava achando eu imagino que o pessoal dentro de Jerusalém estava achando a gente consegue vamos vencerlo Jerusalém não vai ser destruída nós vamos ir até a última gota de sangue mas a Shem está mandando um sinal se o exército babilônio veio até aqui com milhões talvez de soldados pelo menos milhares de soldados e ele talvez durante esses três anos tiveram reforço e foram trazendo Jerusalém estava fechado ninguém entrava nem saia três anos e pouco ficaram resistindo mas tem um sinal do céu que aqui o pessoal não estava entendendo talvez eles festejavam como conseguiam se defender mas no lugar de festejar tinham que pensar o porquê deste sítio o porquê deste problema quando tem um sinal do céu deste tamanho tem que estar ligado e que realmente os hajamim falavam para os valentões os fortes prestem atenção a gente tem que fazer chubá Irmiá o Anabim o profeta estava falando naquela época façam chubá senão Jerusalém vai ser destruída imaginam vem um pequeno profeta falando e vão dizer para ele olha é você que a gente está aqui na muralha na defesa estamos salvando Jerusalém você ainda está dizendo que vai ser destruída nós vamos conseguir vencer esses pagãos assim eles falavam não entenderam não entendimos o recado que vem dos céus o segundo motivo talvez fazendo um paralelo para hoje talvez fazendo um paralelo para hoje muitas pessoas estamos ainda dentro dessa pandemia e muitas pessoas acham tudo isto uma coisa hiper natural aconteceu um vírus está se espalhando e ainda não conseguiram começaram com a vacina já vão conseguir não vão conseguir mas não é a questão a pergunta é qual é o sinal dos céus eu não sei qual é o sinal dos céus já foi falado sobre isso bastante mas uma coisa é certeza que eu vejo ainda pessoas nós voltamos nas sinagogas depois das sinagogas estar fechadas por meses e ainda as pessoas não se ligam que não podem usar o smartphone dentro da sinagoga que não podem conversar no meio da sinagoga nos isolaram de um do outro e ainda as pessoas não estão ligadas com esta questão a gente usa a máscara direto para não falar e a gente continua estamos recebendo essa dica estamos recebendo os sinais aqui tem alguma coisa não é normal o que está acontecendo e quando a coisa sai do normal então você se tem que perguntar que a Shem quer que Deus está querendo aqui se a gente se omite temos um problema para isso vem o jejum o segundo a segunda questão que aconteceu na Sereda Betebet faleceu Ezra Sofer Ezra Sofer diz Agmarah Masechet Megillah Dav Ted Vav página 15 Agmarah Megillah diz que Ezra Sofer é Malachi é um profeta chamado conhecido como Malachi e que foi o último profeta a falecer e a partir deste momento de Ezra Sofer se corta a profecia dentro do povo de Israel existe a sabedoria da Torá existe o Shachamim mas a profecia como profecia que é uma ligação online com Deus para e por isso o motivo apesar que tem muitos tzadikim que faleceram a gente não faz jejum por causa de cada tzadik que faleceu por isso o motivo porque terminou uma época terminou uma parte da história desde Moshe Rabenu até Malachi existiam profetas dentro do povo de Israel e não aqueles apenas que estão citados no próprio profetas que cita no Tanakh esses que estão citados são apenas aqueles que as suas profecias eram importantes para as futuras gerações por isso foram escritas mas Akmarai Maseret Megillah diz que durante a época dos profetas que uma época desde que entraram na Eretz Israel até a destrução do segundo templo e Esra Sofer era o último que mais ou menos por um período perto de mil anos existiram um milhão e duzentas mil um milhão e duzentos mil profetas que flam que Yotse Mitzrayim que tinha um profeta em cada esquina sabe para que servia o profeta não era apenas para chamar o que está escrito como profecia é porque são profecias que servem para as futuras gerações mas existiam profetas para o dia a dia de cada Yudi o Yudi acordava e ele estava com dor na garganta então perguntava não ia no médico ele ia no profeta porque está doendo a garganta ele falou olha você falou na jornada ontem certo quando Shaul perde os burros Shaul Amele isso está escrito perde os burros ele vai procurar ele vai falar com o que não nos encontrou ele foi falar com o Roé Roé era o profeta quando a pessoa tinha um prejuízo monetário ele ia falar com o profeta e o profeta dizia para ele olha o nível que a gente tinha e isso tudo foi perdido e fechado essa época da história com Esra Sofer que vem falecer e por isso o motivo do jejum quando acontecem coisas no mundo que parece que terminou uma situação e começa outra situação o novo normal que nós estamos chamando hoje isso leva a um ponto de reflexão nós temos que entender os sinais que vem do céu a gente tem que entender veja bem muitas pessoas agora se vai ter uma segunda onda se vai ter uma coisa é certeza desde que abriram as sinagogas ninguém se contagiou e muitas pessoas deixaram de vir porque tem medo porque ninguém se contagiou entre as sinagogas as pessoas tem que se aferrar as sinagogas tem que vir rezar cada amém que a gente responde cada amém que a gente responde cada página que a gente estuda cada coisa tem que se ligar com a nossa tradição que isso é a única coisa que nos vai defender e isso é a única coisa que nos provoca um despertar e uma visão certa da coisa e não ficar superficialmente certo só pensando como a questão técnica deste problema se não a gente tem que se aprofundar tem que ver o lado mais espiritual o que Hashem quer de nós a Torá o estudo da Torá magna ou matzla o estudo da Torá resguarda a pessoa e salva ele e sua família e sua comunidade quanto mais estudo da Torá tem melhor quanto mais reza Beminian tem Kadish os Amenim respondidos o Barajur respondido a leitura da Torá tudo isso traz mérito para nós então este dia de jejum que é um dia de reflexão a gente tem que entender os sinais que vem do céu a gente tem que pelo menos tentar entendê-los e tentar melhorar a partir de isto e com isso com certeza nós vamos ter um mérito de ver Jerusalém reconstruída brevemente nos seus dias Amém remédia amém Amém said